Fala, galera! Beleza? Gameback! Vou lhes trazer aqui mais um vídeo dessa vez aqui, mais um... Unbox. Vou abrir uma coisinha. A gente comprou. Chegou. Chegou, né? Mas... Lembra daquele mouse... Mouse não, né? Aquele teclado que eu tinha. Eu não tenho mais aqui. Mas agora eu irei substituir por um desse. Eu topei a marquinha aqui, ó. É por um desses. É um... É um teclado gamer. Aqui atrás tem três cores de LED. Bem a da ouro no cantinho USB. E eu vou estar abrindo. Deixa eu desligar aqui uma luzinha de fundo. Deixa eu ver se fica melhor com ou se... Com. Tá, vamos abrir. Primeiro tem uma... Melhor eu mostrar, né? Tá. Então, vou dar um corte. E aí eu vou colocar na outra câmera. Bom... Bom, galera. Aqui já tô de novo. Virei a câmera. Ó. Gigante. Vamos aqui com a nossa chavinha de fenda. Tirar o lacre. Tem o lacre aqui? Tem não. A chave que tinha. O mouse é assim, ó. Ele fica assim, ó. Ele é um ledinho azul. Pera. Tá muito brilho aqui. Agora eu tenho que desligar aqui. Ele é um led assim. Tem três cores de led. Pra vocês... Deixa aqui pra mim tá pequeno. Deixa só um... Mas pra onde? Acho que... Pronto. Agora eu não sei que lado que é. Pera aí. Eu não... Tá. Do outro lado. Desse de lado aqui. Tá. Vamos abrir. Nossa. Ai. Caramba. Fica aqui, caixinha. USB banhado é ouro. Que bonitinho. Dá um foco. Dá um pouquinho. Opa. Essa caixa não quer ficar... Não quer facilitar. Então vou ter que segurar aqui. Mas você sabe, né? W-A-S-D. Botões do normal de jogo. Também as setinhas. Aqui é borracha. Primeiro deixa eu ver isso aqui. Ih, foram lá? Não. Tá nada importante até. Vamos pegar ele aqui. Opa. Opa. Pesadinho. Deixar aqui. Tirar. Vem pra cá, caixa. Vai pra lá. E o tecladinho vem. Aqui. Ô. Dá um ligue. Opa. Isso aqui é do mouse. E o do teclado é igual. Ai. Deixa eu ver aqui. O que que eu tô louco pra abrir? Já cheirei o plástico. Ai. Que barulhinho gostoso. Opa. Oxi. Ué. Que coisa estranha. Gente. Vocês tão vendo aqui, ó. O shift aqui dele é grandão. Tão vendo? Grandão. E o tamanho do shift? Ah, mais ela, né? Que estranho. Não era assim. Não era pra ser assim. Tá. Isso aqui. Tá. Então vou dar umas... Umas coisas. Umas coisas. Aqui são botões... Opa. Aqui, ó. São botões que são configuráveis. É o que eu ajusto. LED. Alguma coisa. Pra tirar o meu game. LED. Acho que isso aqui é borracha. Ai. Deixa eu tirar daqui que tá bom. Opa. Aqui. Tá travando aqui. WASD das setinhas. Multilaser. Aqui liga e desliga o PC. Vamos ver isso aqui. Aqui. Faz o que? Mudar de cor. Tá. Então eu vou tirar os... Plásticos aqui. Pra ficar mais bonitinho. Opa. Foi coisa aqui. Tem aqui também. Tem que tirar pra não causar super aquecimento nas coisas. Eu tenho que tirar e olhar pra gravação aqui. Depois fica ruim. Embaixo tem algum plástico? Não. Opa. Tem uma coisa que eu gosto aqui. São esses pezinhos aqui. Eu amo esses pezinhos. Pra deixar os... Pra deixar os aqui mais altos. Nossa. Aqui o cupo gabinete quase... A coisa inteira. Antes o mouse... Antes o outro mouse era pequenininho. Tá. Tem que ver que travou aqui. É. Agora vocês estão vendo uma cama. Eu acho. Deixa eu colocar aqui também. Pronto. Vamos tirar aqui. Não sei se eu coloco ele no 2.0. Aqui também é personalizado. Igual o... O... Mouse. Ixi. Agora vai complicar um pouquinho aqui. Pra tirar isso aqui com uma mão. Tirei. Ah. Tem outra coisa boa. O cabo do zackage deve ser gigante já. É, gigante o mouse. Agora deu um nó aqui tremendo. Pera aí. Pronto. Eu acho que tá bom. Já desfez o nó aqui. Só vou colocar aqui atrás o monitor. Agora eu peguei aqui. Vou colocar aqui. Ai, tem um pendrive. Tem uma coisa aqui. Tem isso aqui. Cadê? Tá aqui. Então eu vou colocar ele aqui. Foi. Vou colocar o resto atrás. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Entre focado. Não deixe mov... Aqui é movimentos fáceis. Atrapalho durante 10 séculos. Spalho máximo. Ó, que zoado. Você tá vendo aqui, ó. Opa. Cadê? O chique grandão. Aqui é pequenininho. Nem foca. Não foca. Tá, né? Não é o nível do money. Tá ligado? Não. Agora tá. Agora precisa abrir aqui o notch. Como sempre tá carregando. Ligou. Ó, que zoado. Tá, eu não tenho como configurar aqui. Sem. Brilho máximo. Olha como fica. Vai mudar com o mouse. Pera. Que cor que muda? Atividade... Escolher 9. Onde? Deixa eu pegar a caixa aqui, que eu... O manual é muito pequenininho. 9. É, mas eu falo que é isso aqui, ó. Como é que faz, pô? Tá. Ela é para... É para... Ela... Tá, né? Deixa eu ver como é que muda aqui de cor. Iluminação das cores, fundo, pressione... FN scroll para serviço... O que que é scroll? FN scroll. Meu vermelhinho lindo! FN scroll. Não, roxo não. Agora vocês têm que me falar uma coisa. Eu prefiro vermelho. Eu prefiro vermelho. Mas qual cor vocês acham melhor? Azul ou... Vermelho. Eu prefiro vermelho. Tá, vai ser vermelho. Ó, tá até lisinho aqui. Ativei agora o modo gamer. Ativei. Não, não tem nada. Ah, vamos ver aqui. Teclas... Deixa eu colocar o brilho aqui no mínimo. Muito legal. Tá, teclado... Adicionais... Cabo... Tempo de respostas programáveis... 60 cliques. FN mais F11... 20, 30, 40... 60 cliques por segundo. Brilho, apoio, pulso... Tá, não fala. Deixa eu ver como é. Nossa, eu tenho que levar isso aqui mais pra frente. Pronto, aqui já deve estar bom. Nossa, é muito bom esse mouse. Ó, perfeitinho, ó. Agora entendi porque é pequenininho. Porque, ó, se você ver, ó, a mão entra aqui, ó. Ah, abriu a internet. Microsoft. Nada Microsoft. Porque você coloca o dedo aqui, ó. Coloca... Aqui já tá configurado. Já tá assim, ó. A mão já fica assim até. Teclado manual de usuário. Isso aqui. Tempo de respostas programáveis. FN mais F11. Mas como fala? Caps... Lucky. Tá, né? Ah, 10 teclas para formar. Configure até 40 características pode ser configurado. Para... É para formar MRM1. MSM mais F11. Onde é piscar para depois inserir sequência. Que? Que? Configure qualquer comando com 40... Para configurar, basta pressionar MR mais M1. Aguardar o LED. Sequência a desejada. Depois inserir... Inserido. Basta pressionar MR. Novamente. Pronto. As teclas... Ah... Funcionaram da mesma maneira. Para desativar... Não tô entendendo. Então, eu tenho que pressionar MACRO mais M1. Tá? E aí eu seleciono. Então, a primeira vai ser o X-plane. Cadê X-plane? X-plane, X-plane. Tá aqui, ó. Não foi. Foi? Foi ou não, pô? Agora eu vou ver de novo. Tá. Tá, né? Deixa eu fechar aqui. Fecha, caramba. Ah, minha bateria já tá fraca. Fecha! Prova de novo, vai, pô. Quero deletar. Hum, gostei disso aqui. Tô mexendo agora na luz do LED. Ô, pedi pra fechar, só caramba. Fecha esse X-plane. Obrigado. Vamos ver? M1? M1? Ah, não dá certo! Oi, gente. Beleza? Aqui é na hora de edição. Eu só queria falar que eu tava tentando configurar o teclado, só que não dava, não dava. Não tinha como configurar esses M1, M2, do M1 até o M10. Era só com o teclado em si, pelo que entendi isso. Mas, eu gostei muito do teclado, aí eu tava mostrando aí um pouquinho, tava tentando configurar, mas aí eu também entendi porque o shift é pequeno. Porque teve meio que uma atualização da marca pra fazer combativo com o Windows 10. E aí, pra eles fazerem isso, eles tinham meio que tirar o outro e colocar um esse na caixa. Por isso que eu não vi o lac. E aí, o shift já tinha ficado pequenininho, já por causa dessa atualização. Mas, eu tentei muito mesmo, porque eu gravei esse vídeo aí quinta-feira. Eu já sei isso, tô quer dizer, um dia, já tentei ficar tentando. Aí, eu tava falando que tem um aplicativo aí do GeForce, que é minha plaquinha de vídeo, mini plaquinha, né? Que eu não gosto muito. Mas, que eu amei esse teclado, amei muito. Ele é bom, muito bom. Que eu... é só isso. Então, eu tava falando aí, eu falei também que é muito parecido um. Só faltava um... Só eu falei aí que era teclado, mouse gay, mouse vermelho, gamer. É, teclado vermelho gamer. E eu disse, só faltava um computador vermelho gamer. Mas, eu ainda tô pensando em fazer isso. Não se importa nesse menu, gente, porque eu tava tentando programar aí. Porque, eu tava tentando programar aí, aí eu não olhei pro meu celular, tá? Mas, eu vou finalizando a hora por aqui e... Tchau. Até logo. Até logo no vídeo. E...